Eu vou começar com a pergunta boa Se eu me cuidar, a gente volta a mim E eu me desligo, eu morro A volta não tem, falta nem tem que ver Me desculpa se eu não entendi Valeu, eu vou dar pra fechar a cair Eu vou ser pescado no frio, só fiz o cedinho Eu chego no pé, chego perto demais Desde o mar que diz, ela todo tem que ver Os meus problemas, eu já tenho nada mais Só quem é você, só pensar em você Mas ainda tem coisas, blávia que eu lembrei Eu vou acontecer Me arrependido, que já nasceu qualquer vez Não pedi, que já no último mês Não pedi, não é qualquer, qualquer vez E maior nada que depois seja Só quem é o meu sonho nascer Sonhar os sonhos mais bons que você Eu vou dizer Me arrependido, que já nasceu qualquer vez Não pedi, que já no último mês Não pedi, não é qualquer vez Me arrependido, que já nasceu qualquer vez Eu vou dizer